3 a 2, mas poderia ter sido 5 a 0. O Inter foi muito melhor, o Inter foi muito melhor que o Grêmio, em um determinado momento do jogo, foi um vareio, foi um vareio que me deu lá confusão. Não tem explicação, os dois gols que tomamos, era para ter sido 3, 4, 5 a 0. Foi um dos maiores vareios que eu vi aqui dentro do Benavíl, que o Inter deu no Gré, um dos maiores vareios que eu vi. Por uma falha individual do Rocher, e tem crédito, e pela barreira que abriu, vocês, vocês que estão comemorando a derrota, olha lá, os gremistas estão comemorando a derrota no Benavíl, que coisa mais linda, que coisa mais linda, eles estão comemorando a derrota no Benavíl, que coisa maravilhosa. Grande vitória, Teuzito, Teuzito, é, vamos, vamos Colorado, você acertou, 3, você falou 3, vamos, o Inter não ganhou o jogo, o Inter não ganhou o jogo, ganhou de 3 a 2, o pai sabe, mas não foi só o jogo, não foi só o jogo que o Inter ganhou, o Inter mostrou quem manda aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Inter mostrou quem manda aqui, desde 1.945, desde 1.945, isso aqui tem um dono, é o dono desse estádio aqui, do Beira-Rio. Filhotes, filhotes, escaparam de uma agolhada histórica aqui, filhão, escaparam de uma agolhada histórica no Beira-Rio, estão comemorando a derrota, estão comemorando a derrota, que maravilha, eles estão comemorando, onde foram parar, mas onde foram parar, estão comemorando a derrota, eu estou vendo, eu estou vendo eles comemorar a derrota no Beira-Rio, meu Deus, é momento histórico, eles estão comemorando a derrota no Beira-Rio, são nanicos, pequenos, comemorando a derrota, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha visto isso, comemorando a derrota, devolvam o meu rival, eu comemoro vitória, 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 massacre, desde 1945, desde 1945, mandamos no estado do Rio Grande do Sul, o Inter manda e comemora a vitória, Alan Patrick, só que como tudo na nossa vida, tem que ter um pouquinho de sofrimento, temos que ter um pouquinho de sofrimento, um pouquinho de sofrimento, uma pitada de sofrimento, jogo ganha, agolhada pronta para acontecer, um vareio, repito, um a zero no primeiro tempo, podendo ser três, não vou botar na conta do Valencia o gol que ele perde, desculpa, vai ser tremendo mesmo, tá gente, porque ele constrói, ele recebe um lançamento, bota na frente, atropela, chega na frente do grande e dá um tapinha por cima e a bola sai caprichosamente, aí vem o segundo tempo, o Inter de novo, muito superior, gol do Vanderson, 2x0, aí é construir o terceiro, o quarto, para amassar eles, e aí vem algo que não está no manual do futebol, que é a falha individual, né? Aliás, tá, mas não poderia acontecer conosco. Fala, meu filhão, teu bebê está aqui, filho, vamos lá, o Rocher, que é um grande goleiro, falhou, no primeiro gol do Grêmio, no chute do João Pedro, um chute fraco no canto, ele falha, falha, o Inter logo na sequência faz o terceiro gol com o Alan Patrick, num contra-ataque fulminante, contra-ataque de Almanac, espetacular, terceiro gol, e aí numa cobrança de falta, que não precisava ter feito a falta, né, Johnny? Não precisava ter feito a falta, o Johnny fez a falta e o Suárez bateu a bola no meio da barreira, abriu a barreira, não pode, dois gols nós demos para ele, dois gols, não pode, era para ter tocado quatro, cinco neles aqui hoje, pisado em cima deles, era para ter pisado em cima deles, mas deu um gostinho, deu um gostinho para eles, eles estão comemorando a derrota, eu estou vendo com os meus próprios olhos, eles comemoraram a derrota no Beira-Rio, meu Deus, o que virou o Grêmio? Bom, pelo menos não vai cair para a segunda divisão do futebol brasileiro, agora aguentem, me tocaram flauta, agora aguentem, agora aguentem, é na elegância minha flauta, é na elegância, tomaram uma roda, o famoso arrodião aqui no Beira-Rio, o famoso arrodião no Beira-Rio, se escaparam, se escaparam, e agora vocês vão ver a arrancada do Inter rumo a Libertadores, nós vamos para Libertadores da América, faltam oito vitórias, esse é o cálculo, doze jogos e oito vitórias, time maduro, consistente, que entregou gol bobo, gol bobo não pode, mas só gol bobo, e foi só por isso que a gente tomou dois gols, nós demos dois gols para o Grêmio, nós demos dois gols para o Grêmio, vamos ver a minha popular aqui, fazendo a festa, festa de vitória, festa de quem ganhou, festa de quem ganhou, lá comemoraram derrota, eu vi, eu vi, eu vi vocês vibrando, eu vi, vibraram com a derrota, meu Deus, o que aconteceu, aqui é a festa de quem ganhou, quem ganhou está aqui, fazendo a festa, aqui é a festa de quem ganha, vitória, nós comemoramos vitória, vocês comemoraram derrota, vamos meu colorado, vamos, vamos, depois eu venho com análise um pouco mais racional, por enquanto é isso, mas eu vou reafirmar, tomaram uma roda do Inter, uma roda, tomaram uma roda do Inter, um banho, banho, vamos, vamos arrancar com o Colorado, vamos arrancar, vamos arrancar, para Libertadores, time maduro, consistente, e eu quero com o D, eu quero com o D, fica com o D, eu quero projeto, eu quero isso, eu quero isso, com menos sofrimento, beijo nação, beijo nação colorada, vamos, 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 beijo, beijo.